Diagonal informática de domingo a domingo, pronta entrega em computadores e periféricos, certo Rinaldi? Toda linha de computadores pronta entrega. Tem um problema no computador? Tem assistência técnica aqui no local, é só trazer? Própria especializada de vidro para o cliente ver o que está sendo feito. Mesmo que você não comprou o computador aqui, não tem problema. Qualquer linha de equipamento, de PC, a gente conserta. Tá, assistência técnica própria e exemplo de preço aqui, vamos falar dessa máquina. Vamos lá Rinaldi. Vamos falar de um Duron 950 com 128 de RAM, HD de 20, multimídia, modem, monitor de 15 LG, R$ 1.349. Ou uma mais 24 de R$ 82,42. Agora atenção, se você quiser um processador Atlon de 1.3. De 1.3 GB, com 128 de RAM, HD de 20, multimídia, modem, monitor de 15 LG, R$ 1.499. Ou uma mais 24 de R$ 91,45. E você pode montar também essa máquina com um processador Intel Pentium 3 de 1 GB. De 1 GB. Também com 128, HD de 20, multimídia, modem, monitor de 15 LG, R$ 1.599. Ou uma mais 24 de R$ 97,48. Agora se você quer outra configuração, você vai ligar, vai fazer com eles. Quer um pacote promocional com impressora, scanner, softwares, pode ligar. A gente monta conforme a necessidade do cliente. Tá, quer o Windows também para acompanhar quem não vem nas máquinas? Você faz um preço especial aqui. O melhor preço do mercado. Alameda dos Inhambi Quaras. R$ 1.426. Em Moema, telefone. R$ 5533-299-6. De domingo a domingo, R$ 5533-299-6. Diagonal Informática. Vem. Vem.